Olá, você vai ver nesta edição. Pleno impõe novas determinações para controle interno de logística de medicamentos. Programa TCE Estudantil recebe a visita de seis faculdades e duas escolas estaduais no mês de setembro. Os detalhes agora no TCE Notícias. As prefeituras de Santa Carmen e Pontal do Araguaia não cumpriram as determinações do Tribunal de Contas de Mato Grosso no que se refere ao controle interno da logística de medicamentos. O Pleno impôs novas determinações aos municípios. Confira. Os dois processos foram relatados pelo conselheiro interino Moisés Maciel. Os monitoramentos avaliaram o cumprimento de determinações impostas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso quanto ao nível de maturidade dos controles internos administrativos aplicados na logística de medicamentos. A Prefeitura de Santa Carmen recebeu o alerta para a imediata implementação e aperfeiçoamento de todos os controles contemplados na matriz de riscos e controles de forma adequada e efetiva até o ano de 2017. Porém, não foram cumpridas as determinações. Voto no sentido de declarar o descumprimento dos alertas contidos no Acórdão 281-2017 pela Prefeitura Municipal de Santa Carmen sem aplicação de multa aos responsáveis com determinações como consta no voto integral. No voto, o relator determinou a atual gestão da Prefeitura de Santa Carmen para que elabore o plano de ação a fim de planejar a implementação de rotinas e procedimentos de controles afetos à logística de medicamentos. Na mesma sessão plenária foi julgado o monitoramento da Prefeitura de Pontal do Araguaia que também descumpriu determinação do TCE e não implementou o controle interno para a logística de medicamentos. O relator, Moisés Maciel, emitiu voto pelo descumprimento das determinações e impôs o cumprimento para a gestão do município. A Secretaria-Geral de Controle Externo do TCE vai monitorar as ações mediante novo ciclo de avaliação do nível de maturidade dos controles internos administrativos aplicados na logística de medicamentos dos municípios matogrossenses. O TCE Estudantil recebeu cerca de 200 alunos neste mês de setembro. E quanta visita bacana! Teve grupo que viajou quase mil quilômetros para conhecer o programa e acadêmico que voltou ao TCE depois de quase 20 anos e outras tantas histórias. Dá só uma olhada! No mês de setembro, o Tribunal de Contas de Mato Grosso recebeu a visita de seis faculdades e duas escolas estaduais. A primeira instituição de ensino a conhecer o TCE foi a Universidade de Varzagrande, Univag, que trouxe os alunos do sexto, sétimo e oitavo semestres do curso de Ciências Contábeis. O interessante é que você consegue ver na aula a teoria e aqui na prática, você, aqui no local, você consegue ter a prática, ver o que você aprendeu em sala. O Tribunal de Contas é um órgão de controle, controle externo. Então, os alunos vivenciando na prática, principalmente assistindo uma sessão plenária, podem compreender, fazer a ligação do que a gente trabalha em sala de aula da teoria com, de fato, a prática. E, de fato, também exercer a cidadania, o controle social, saber que eles podem ser um agente de transformação no acompanhamento e na aplicação de recursos públicos de um modo geral. Em seguida, o TCE recebeu visitantes da UNIC de Primavera do Leste, cerca de 50 acadêmicos do curso de Direito. Eles puderam conhecer como funciona o plenário e esclarecer dúvidas. É muito mais importante a população em si conhecer o TCE, saber o que ele desenvolve. É como o auditor disse, muitas vezes fica escondida, a população não sabe. Mas é aquela questão, tem ouvidoria para isso, as pessoas podem se comunicar com o TCE através da ouvidoria e conhecer o trabalho, porque é fantástico. Pode trazer grandes esclarecimentos, principalmente em questões fiscais, em eventuais causas que a gente for atuar e ativamente mesmo na responsabilidade fiscal do município, do Estado e da União. Nós sabemos que esse é um órgão de controle da administração pública e, mais do que nunca, além de aprimorar o conhecimento teórico que eles já têm dentro da sala de aula, da faculdade de Direito, Direito Administrativo, Constitucional e demais matérias, eles têm a oportunidade de saber como praticar esse controle externo como cidadão. O Vale do Araguaia também foi representado. O grupo de alunos da Escola Estadual 19 de dezembro veio acompanhado de professores, do município de Querência para a capital do Estado. Distante cerca de mil quilômetros, os 40 alunos do ensino médio não mediram esforços para exercitar o controle social. Eu acredito que hoje a educação precisa relacionar teoria e prática. Nós precisamos fundamentar esse aluno a entender a sua função como cidadão crítico, reflexivo e ele precisa reconhecer esses órgãos de controle como o Tribunal de Contas, um órgão de controle externo importante para entender a execução e aplicação do dinheiro público, garantir questões básicas dentro da formação do aluno, para que nós temos um cidadão que realmente contribua e consiga votar com prudência, com responsabilidade em representantes que realmente vão fazer esse Brasil produzir mais sem a famosa corrupção. Os estudantes tiveram uma palestra com o auditor público externo, Bruno de Paula Santos. Em seguida, eles puderam acompanhar como são julgados os processos em uma sessão plenária. Ali, eles puderam aprender como é fiscalizado o dinheiro público. Explicar o que eu aprendi, tentar passar para quem não pôde estar aqui, o que foi passado para a gente, com a ajuda dos professores também, dos outros colegas que estão aqui. Eu acredito que é assim, explicando e orientando também, ajudando, para ver se a gente consegue formar uma sociedade com jovens mais experientes na questão de cidadania e na questão de política e todas essas outras coisas. Em outro dia, três cursos, duas faculdades, Direito e Administração da Unique Rondonópolis e Ciências Contábeis da Estácio de Cuiabá. Uma visita com cerca de 50 alunos. Para eles, foram duas palestras, uma sobre o Tribunal de Contas de Mato Grosso e a outra sobre o Ministério Público de Contas. Na palestra do Auditor Público Externo Marcelo Pereira da Silva, os universitários conheceram a composição do Tribunal de Contas, os instrumentos de fiscalização e as auditorias realizadas pelo TCE. Já o assistente do MPC, Teófilo Márcio de Arruda Barros Júnior, apresentou para eles as diferenças dos Ministérios Públicos Estadual e de Contas. É muito importante o trabalho do Tribunal de Contas, entendeu? E também do Ministério Público de Contas, que a gente não tinha uma noção da total importância do real trabalho que eles desenvolvem, que realmente tem muita relevância para a sociedade, entendeu? E para a fiscalização das contas públicas. Aqui você vê como ele atua de fato, né? E nessa exposição que nós tivemos, isso ficou bem claro para nós. Danilo Figueiredo, do quarto semestre de administração, participou pela segunda vez do TCE Estudantil. A primeira visita ao Tribunal de Contas de Mato Grosso foi ainda no Ensino Médio, em 2002, quando estava na Escola Estadual Liceu Cuiabano. Desta vez, a experiência foi outra. Mudei bastante em relação à informação, ao que a imprensa apresenta para nós, o que nós acompanhamos no dia a dia, na atuação do TCE, do Executivo Legislativo, e também entender melhor como é que esses órgãos funcionam em prol da sociedade Mato Grosso também do Brasil. A última visita do mês foi da Escola Estadual Irmãos do Caminho, de Varza Grande. Os alunos receberam uma aula de cidadania e controle social. Eu achei bem interessante descobrir umas coisas que eu não sabia, como fazia, como que fiscalizava. Tinha só um pouco de noção, mas aí aprendi bastante coisa. O dinheiro que o Tribunal de Contas fiscaliza é o dinheiro da sociedade. O meu, seu, nosso dinheiro, o dinheiro de todos nós, né? Então é uma coisa que a gente tem que acompanhar muito. Eu gostei muito de vir aqui e conhecer fisicamente uma coisa que eu vejo só pela televisão. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br. e também em nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Para você, um excelente fim de semana e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho